O Parque de Feiras e Exposições junta cinco atividades diferentes, que se chama Experiências Açú. Há algumas refletas com a Viripá e a Beja Bruni, mas este ano há novidades. É o caso da Beja Brava, dirigido aos aficionados da tal Uniquia. Teresa Marques, essa Beja Brava junta ao debate algumas demonstrações. Há já a animação por aí? Sim, já está muito animado este recinto aqui do Parque de Feiras e Exposições, aqui no Picadeiro, desde o início deste manhã, que tem estado a acontecer alguma atividade, algumas demonstrações. Neste momento o que está a acontecer é uma demonstração de sortes antigas. Eram atividades desenvolvidas pelos, mais antigamente, nem a tal Uniquia. Atualmente já não é assim que as coisas acontecem. Esta organização da Beja Brava, esta é a primeira vez que esta Beja Brava acontece. O que é disto da Beja Brava? A Beja Brava é uma semana taurina aqui em Beja e que, portanto, seja um ponto de encontro de todos os aficionados neste final de temporada. Nós, um grupo de amigos e aficionados, outros pais do Manoel Almodó, acabo do grupo de Beja, Zé Largo, presidente da Zé Cibes e mais um grupo de amigos, tentamos trazer para Beja uma iniciativa que aglomerasse todo o esponho que há de... Neste momento o que nós estamos a ver não há atourado, isto não é uma atourada. O que é que está a acontecer? Neste momento está a acontecer um treino de forcados, é que estamos a ver um forcado do grupo de Ávila, tentamos dar uma pega de caras sozinha, tentamos dar as vantagens da Beja Brava, seguidamente, tentamos dar uma pega de costas. Esta iniciativa junta não só o dia do forcado, mas está também a atourada. Há termos que a Beja Brava, às 16 horas, na Praça de Beja Brava, a coisa que é mesmo, é que os fundos revertem para a César Cibes e uma vez mais, para algum dia, está demandada com a sua unidade. É uma iniciativa para continuar? É a primeira edição, é para continuar? É a primeira, espero que seja de muitas, porque o feedback está a chegar nesses primeiros dias, porque hoje é o terceiro dia de Beja Brava, que começou com um dia de campo, no ano passado, na quarta-feira, dia 5 de outubro, e as vagas para esse dia foram todas preenchidas, portanto, o êxito, a Beja Brava vai abrir com o chá do ano, e vai começar a contaminar com o chá do ano também. Hoje o dia é dedicado aos forcados, temos connosco um deles, Manuela Aludouta, conhece o grupo da Tinto Beja, um grupo também organizador nesta iniciativa, Manuela Aludouta. Isto de ser focado é um grande desafio, enfrentar o doutor não é como quem está lá em cima de cabal, não é? Sim, sim, o focado é parte mais da corrida, é parte do motorismo e da força física, enquanto o doutor, em frente do doutor, normalmente as coisas para nós são complicadas e as formas físicas e toda a amizade dentro e conjunto a nós todos é que faz o focado e é que faz todas estas coisas todas mal. Manuela Aludouta, e como é que entende estas polémicas que surgem à volta da Tauro de Maquia, há locais onde as touradas já são proibidas, há uma grande polémica aqui à volta disto. Como é que vê tudo isto? Respeita quem é contra a tourada? Respeito quem é contra a tourada, não respeito quem se manifesta contra a tourada, realmente nós temos que respeitar que todos temos os gostos, agora, tanto de uma maneira como de outra, quem se manifesta contra, eu acho que não se deve manifestar, porque nós próprios também não gostamos de outras coisas e não nos manifestamos. Portanto, é uma parte muito importante da festa que nós não vemos e que este evento está há muitos anos e é realmente uma entidade para o nosso país, as coisas são muito importantes, passa-se uma coisa muito importante para o nosso país, que é nós querer, há a ideia de querer retirarmos uma entidade própria. Isto só se faz em Portugal e em Espanha, portanto, na Penínsia Liberta, no resto do mundo não se faz, acho que nós íamos perder uma entidade muito grande, uma identidade. Manuela, eu sugeria que falássemos também aqui com o senhor João Caixinha, que já foi recado, atualmente já não é, estas sortes que estamos aqui a ver são sortes antigas, são do seu tempo ou não? Não, absolutamente não, portanto, é do meu tempo, as sortes antigas, talvez a Sorte Viola, a cidade de Viola, quando se pega o motor logo, pega de costas, como eu fico desse, tem que... Esta que estamos a ver, esta que estamos a ver é a Casa da Guarda, por isso aqueles focados são aqui em momentos de um grupo, que estão a defender a passagem, impedir a passagem para o camarote real, que segue um trava lá em cima do camarote, então para pretender a Casa Real. Naquela altura, portanto, tocou o furcado, e como se chamou furcado, não deu o nome de furcado, é precisamente aquele pau, aquele digamos assim, que os furcados nos estão a apunhar para evitar essa semelha do animal. Mas este animal é mansinho, os animais que vemos nas touradas não são tão mesinhos como este. Bom, naquela altura eram dois, eram dois, para se chegar a ser furcados como deve ser, nós começamos com vacas ou com novilhas nos sentadeiros durante o inverno para se chegar a ter, efetivamente, aquela classe para se pudermos se enfocar, porque nem toda a gente consegue se enfocar. E se enfocar é preciso, além de ter uma população muito grande, ter uma amizade muito de alguns com os outros, efetivamente, defender a jaqueta que é esta. Esta é uma das muitas pedras de antigamente, tem saudades? Tenho muitas saudades, pois andei lá, efetivamente, desde 1960 a 1982 seguidas, alternei com muitas outras corridas em que me convidaram para fazer parte da ação, inclusivamente, agora no próximo domingo, a ver o espírito de furcada, a gente existe, mas vamos fazer uma festa de santo-adrante para o nome que há para um colega, um colega mais que precisa. Então... Mas uma coisa, Beja tem tradição de decorados? Não se fala muito em Beja com tradição? Não, Beja tem tradição com outra terra qualquer que a tem. Beja tem uma praça de dois, denominada Varela de Luz, em homenagem ao Porto de Sarra. Há aquele fatídico acidente do Varela por este tempo, mas já há tempos. É outro sítio da cidade de Beja, inclusive na Praça da República. E isso não está ali ao Castelo, como as outras praças de antigamente. Fala-se. E eu, ainda ontem, porque era um bloco que gostava de ver aqui um coliseu, aqui um coliseu aqui em Beja. Vamos ver se efetivamente isso pode acontecer, para que nós tenhamos também condições iguais às outras lágrimas. Então, projetos para o futuro, para já. É a primeira edição da Beja Brava, que acontece aqui no Parque de Peiras e Exposições. Mas, a esta Beja Brava juntam-se outras iniciativas, como o vinho, o azeite, a gastronomia. São outras iniciativas que vamos enfrentar mais tarde. É uma festa brava, que podemos ser brava, ou seja, animada. Teres marques, até já. No Térgio Internacional, lei mal...